Fala galerinha do Sons da Praia, com o Miguel Tavares, estou aqui no centro de Caraguatatubá, mais especificamente no Vila Gourmet e vim conversar com essa dama, né, que eu conheci no show da Monique Ellen, que é Vitória Rezende Oi gente, prazer, tudo bem? Fala com a galera aí O que você quer que eu vou fazer? Se apresenta pra galera Oi gente, pra quem não me conheça, eu sou a Vitória Rezende, sou cantora de Ubatuba mas hoje eu fui convidada pra vir aqui no Vila Gourmet, Caraguá, né tá sendo maravilhoso cantar aqui, é um prazer e eu espero que vocês gostem também É isso aí Essa é a Vitória Rezende Vitória, conta pra gente, conta pra galera do canal Sons da Praia, com o Miguel Tavares e pra galera que vai assistir também, né quem é a Vitória Rezende e como começou a Vitória Rezende e por que desse foco na música, né então, na verdade, eu sempre gostei de música, né, desde pequenininha desde os meus três anos, na verdade, que a minha mãe que me falou e aí, conforme foi passando o tempo, eu comecei a cantar na igreja, né comecei na igreja e cada vez mais eu fui amando mais a música e aí, faz três ou quatro anos que o meu irmão começou nos barzinhos e aí eu comecei a fazer participação com ele e vi que o pessoal gostava bastante e como lá na minha cidade não tem cantora sertaneja aí eu peguei e falei, né, ah, por que não começar, né sempre amei cantar e sempre me inspirei muito na Marília Mendonça que infelizmente agora não tá mais entre a gente mas ela sempre vai ser um espelho pra mim por causa dela que eu comecei no sertanejo é isso aí, eu ia perguntar agora quem são as suas inspirações eu ia entrar nessa pergunta agora você já respondeu Marília Mendonça já deu pra perceber, né, galera que ela tem a voz parecida o timbre parecido da Marília Mendonça quem vê cantando, vê também percebe um pouco que ela tem o timbre da voz da Marília Mendonça também e infelizmente por causa dessa tragédia nos deixou recentemente, né 26 anos de idade, nova de tudo, e pra muitos é uma inspiração como pra Vitória Rezende, né com certeza mas conta mais um pouquinho de você, né você tá no palco ali cantando o que a galera te pega? conta pra mim o que mais que a galera gosta de pedir pra você? Marília Mendonça tinha que ser Marília Mendonça é, por causa do pessoal achar parecido um pouco o meu timbre então eles pegam bastante Marília Mendonça e o jeito de falar também, tem tem o jeitão da Marília Mendonça quando ela falava, assim, aquele jeito é um caipira então, puxar o R, né eu sou caipira mesmo, eu sou caipira não, eu não acredito nem que ser caipira mas dizer assim, o timbre, a voz eu sou um palhaço também, dou risada por causa de qualquer coisa não é? tem que ser, tem que ser assim com certeza então, é isso aí o que você tem a dizer pra essa galera que tá começando assim como você? você falou pra mim dois meses os bastijores, você tem dois meses você falou nos bastijores eu acho que é assim que você não pode ter medo se você tiver medo você não vai saber se vai dar certo ou não eu tinha muito isso dentro de mim eu falava, será que o pessoal vai gostar? será que vai dar certo? aí eu falei, meti os caras e comecei e antes de eu começar na música eu era confeiteira eu trabalhava com bolo dava curso de bolo também aí galera, se vocês quiserem uma confeiteira e ainda levar música de qualidade Vitória Resende e aí eu fazia meus gols ficava cantando várias vezes aconteceu de eu estar cantando lá na fábrica da minha mãe e chegar a gente pra entregar a coisa lá ver eu cantando e falar nossa, como você tem a voz bonita por que você não canta? e aí eu comecei a cantar fazer uma participação e hoje em dia eu tô aí faz dois meses só profissionalmente, né? nos vários e no caso de show também eu tô gostando muito tá sendo uma experiência incrível tá sendo bacana eu particularmente já virei fã falei pra Monique que é nossa amiga também em comum falei, pô Monique traz a Vitória pra gente que eu quero fazer um bate-papo com ela pra mostrar um pouco do trabalho dela no meu canal também no nosso canal também e a Monique logo de cara já falou inclusive eu quero agradecer a ela pela oportunidade que ela me deu, né? de fazer a participação no show dela aqui no Vila Burnet por causa dela eu consegui hoje estar aqui é isso aí beijo ao Monique beijo pra gente encerrar gostaria que você desse suas redes sociais e como que a gente faz pra ter a sua presença nos shows, né? então, as minhas redes sociais no Instagram é Vitória Rezende Cantora aí tem meu Facebook também pra quem não tem Instagram que é Vitória Rezende e caso quiser me contratar é só me chamar no meu WhatsApp que tem na minha biografia no Instagram aí lá eu passo tudo certinho Instagram é arroba Vitória Rezende? isso, Vitória Rezende Cantora Cantora, beleza só chamar lá que a gente combina é isso aí queria te agradecer o carinho respeito, né? que a gente já era pra ter gravado semana passada infelizmente não deu por causa do trânsito não consegui vir do trânsito não consegui chegar quero até agradecer a Monique por ter feito no meu lugar é isso aí, galera essa é Vitória Rezende pra vocês muito obrigado, Vitória que agradeço agradeço ao Marcel também que não quis gravar com a gente o Henrique e Juliana é, o Henrique e Juliana ó vou falar um negócio pra vocês antes de encerrar vou falar um negócio pra vocês ela tem a voz da Marília o timbre da Marília e o marido dela que toca com ela aqui, galera vocês vão ver aí no vídeo que é o Henrique do Henrique e Juliana agora eu não sei se é o Henrique ou se é o Juliano a gente não sabe vocês vão saber marca aí coloca aí nos vídeos comenta compartilha esse vídeo e prestigia essa deudade de Ubatuba que tá vindo pra Caraguatatuba também recentemente Vitória Rezende pra vocês obrigada, gente é um prazer tá fazendo esse vídeo pra vocês pra vocês me conhecerem mais né quem quiser me contratar só ir no meu Instagram e pegar meu WhatsApp lá beleza? beleza galera valeu obrigado obrigado Vitória beijo gente beijo galera já que devolveu minhas roupas já que ativou nossas fotos devem ter outra pessoa após o futuro tá aproveitando a vida com os novos amigos indo pra lugares que caminham comigo tá se enganando ele sabe disso beijar beijar outras bocas depois de ter vindo é fácil demais fazer sério por fazer todo mundo faz mas esqueça saber se for capaz pode namorar e voltar pra cantar tira minha paz muda o telefone de cidade mais mas esqueça sabi se for capaz tá aproveitando a vida com os novos amigos indo pra lugares que não ia comigo tá se enganando e nem sabe disso beijar outras bocas depois de ter vindo é fácil demais fazer sério por fazer todo mundo faz mas esqueça sabi se for capaz pode namorar e voltar pra cantar tira minha paz muda o telefone de cidade mas esqueça sabi se for capaz simbora é já tá flanchado se prepara que eu já tô me preparando então senta aí eu tô voltando e todo esse café eu tô me preparando agora vai me deixar só o segundo passo é não me atender o terceiro é se arrepender ou se não me deixar eu tô me preparando eu tô me preparando vai deixando a gente por outra hora vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu estiver jogando a chama embora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando eu olhar pra trás já fui embora E todo esse caminho eu sei de vós Se não me enganar agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se me dói me endurece em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai cantar abrir a porta desse amor Quando eu estiver jogando a chave Pode deixar, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando eu olhar pra trás já fui embora E quando se der conta já passou Quando eu olhar pra trás já fui embora Mente que vai dar uma volta e vem e vem Entre uma briga e outra de vocês Eu nem conheço ela Mas me sinto culpada Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo você não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e hoje em dia Eu penso não, mas falo sim Bem pior que eu Você que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você que esconda sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu Você que esconda sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já vou ser Já vou ser Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo você não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não, mas falo sim Bem pior que eu Bem pior que eu Você que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você que esconda sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu Você que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você que esconda sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já vou ser Já vou ser Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já vou ser Já vou ser No começo eu entendia Mas era só quando eu não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma ciúmeira atrás da outra É uma ciúmeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciúmeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciúmeira atrás da outra E a gente foi se envolvendo Perdendo medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma ciúmeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciúmeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciúmeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciúmeira atrás da outra A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciúmeira atrás da outra